É muita sorte, estamos aqui na pizzaria e... Acabou a luz! Gente, nós estamos varados de pome, varados de pome E estamos no escuro, estamos na luz emergente A hora que nós for fazer o pedido é... Mas tem coca! Tem coca? Gente, pegou fogo, pegou fogo no poste ali E para a nossa sorte, olha... Não apareceu, não deu um zóio É só aqui, só aqui Olha lá, tudo lá fora tem luz e aqui não tem Ai, que raiva! Ficamos aqui todo mundo no carro, gente Fomos expulsos da pizzaria, não quiseram vender pizza para nós Não pagamos nada, sempre correndo Fugimos da pizzaria sem pagar nada, sem nada Gente, não teve o que fazer, não voltou a luz E nós trouxemos o refri, né, Júlia? É Aí nós estamos em outro lugar e vamos levar o refri seco Será que eles vão deixar nós entrar? Vamos tirar dentro do bolso Tirar dentro do bolso, gente Vem, pega a bolsinha da Júlia, guarda aqui dentro Fala, velho Eu só quero comer Todo mundo na rua Gente, foi praga desse careca ali Ele, ai, eu estou com fome, escala qualquer coisa que eu estou com fome Foi terminar de fechar a boca Paf! Pegou fogo no poste e acabou a luz Tem um lutando aqui Ai, para com isso! Ai, credo, gente Nós estamos indo Estamos indo e não sabemos aonde Bora! A hora que chegar nós falamos É, a hora que chegar lá a gente viu 50 metros de areia Olha, minhas areias da minha obra Jesus! Gente, rodamos, rodamos Demorou uma eternidade, olha aí Mas conseguimos Conseguimos comer Peguei um suco Gente, pegamos um lanche aberto aqui Estou morrendo de fome Bora comer as blogueiras Agora vem o resto Agora vem o resto Perdão, pessoal Eu quero ver o que isso vai dar de muita coisa Se eu pudesse, meu amigo Olha Tá bom Meu Deus do céu Bora comer Meramente frustrativo Meramente frustrativo A bananinha era pequenininha, gente E essa aqui era gigante, gente É uma comida sobre mesmo que tem em casa Vamos comer Gente do céu Né? Mas bora Bora encher o gosto Eu vou esperar a outra colher Silão O que você tava fazendo ali? Eu tava indo no circo Onde você quer ir? No circo O circo Só que o circo tá pra trás Não dá pra ver Mas olha lá Ele quer ir no circo Máximos Pessoal Felicidade da pessoa Da dona de casa Gente do céu Tomei vergonha na cara E comprei um jogo de panela Gente Jogo de panela Raiz, hein? É de alumínio, pessoal Ó Tampinha de alumínio Tampinha bem Basiquinha Fraquinha, né? Mas as panelas Eu já dei uma olhada aqui Com a minha mãe Ela tem um jogo desse aqui Tanto que eu tô até com a panela dela aqui Gente Já foi uma semana Não devolvi Porque a panela é excelente E eu faz tempo, gente Que eu queria Faz tempo que eu queria As panelas E tomei vergonha na cara Fui lá, minha filha Comprei na Shopee É O que que eu achei da panela, gente? Ó Primeiro eu vou mostrar pra vocês Daí eu já dou a minha opinião Gente As panelinhas são assim A minha veio maior Do que o jogo Que a minha mãe tem, sabe? Essa aqui Que é a menorzinha É maior do que o O que ela tem, gente É de alumínio Assim, ó Gente, é uma maravilha Muito grossa Bem grossa mesmo, ó A lateral dela aqui, ó Olha Dá pelo menos o que? Um centímetro Dois centímetros De espessura essa panela, gente Veio cinco panelas Cinco panelas O jogo aqui, ó Né? E gostei Eu tenho a mão bem grande, gente Mas mesmo assim, ó Minha mão é bem grande E a panela É grande Eu acho que é dezoito Dezoito O diâmetro da panela aqui Então é isso, gente E a de altura Parece que ela tem Oito centímetros O negócio assim, ó Mas, gente do céu Tô toda faceira Com as minhas panelocas aqui Aqui os pegador, né? Da tampa da panela, ó Peguei assim De madeirinha mesmo Do jeitinho da minha mãe Queria igualzinha a dela, ó Tá aqui, gente Ai, que felicidade O negócio de ficar velho É isso, né? Ficar faceiro com jogo de panela, né, gente? Então é isso, pessoal Só vim mostrar Mais uma conquista Pra minha casinha nova, né? Mas eu vou começar a usar já Ah, gente O que que eu ia falar Sobre a minha Que eu vi aqui, né? Que eu não gostei muito Gente, o acabamento dela É... Veio muito grosseiro Aqui, ó Muito grosseiro Aí olhando a da minha mãe Também não tá muito diferente, sabe? Só que a minha mãe comprou em outra Revendedora Em outra marca, sabe? Ó, veio assim Gente, veio com Com as rebarbas, sabe? É... Eles podiam ter dado uma caprichadinha Um pouquinho Mais assim, sabe? Na... Na... Na panela, assim, sabe? Nos detalhes, assim É bem resistente as panelas Bem forte mesmo Bem... Bem bruto, assim Mas eu acho que, ó Ó... Os acabamentos, ó Eu acho que eles deveriam ter dado Um... Né? Uma caprichadinha Porque... É... Além de tá feio, gente É perigoso, sabe? Pra você passar o dedo aqui Acho que a menorzinha aqui Eu tava vendo que a minha mãe Tava bem... Tava bem grosseiro, assim, sabe? É... Essa aqui acho que é a piorzinha de todas E você passa a mãozinha Você sente as... As farpas aqui na lateral, sabe? Isso podia ter dado uma lixadinha Mas nada que não faça eu usar elas, né? Então é isso, meu povo Ai... E a bunda dela também, ó Veio, né? Não veio muito bonito, não Mas não tem problema, não Importante a parte de dentro tá funcionando Então é isso, meu povo Bom dia, pessoal Tudo bem? Gente, hoje é quinta-feira É... Já são nove horas da manhã, pessoal É... Eu cheguei da escola Levei a Fabíola na escola, né? E... Deitei, gente Aí meu marido foi sair Ele... Não, pode deixar que eu... Que eu faça um cafezinho pra mim E pode ficar aí deitado Porque, gente, eu tô com a coluna bem ruim, sabe? Bem ruim Aí ontem, como a gente carregou a carga tijolo inteirinha pra dentro E eu carreguei a carga do tijolo do meio da rua que capotou Pra dentro da... Carreguei até o muro, né? Aí de tarde eu fui lá com o meu esposo E carregamos de novo, né? Gente do céu E virou a carga de novo Do... Do pallet Duas vezes, gente Duas vezes Nossa, quebrou um monte de tijolo É... Mas... Sobrou bastante ainda, sabe? Mas... Quebrou bastante Aí, né? Levei a Fabíola pra escola hoje cedo Meu marido não tem muita paciência, assim Precisa ele leva, assim, sabe? Mas ele não gosta muito de ficar levando ela na escola, não Aí... Eu cheguei e ele falou assim Deita mais um pouquinho aí Porque eu durmo muito mal, gente Eu acordo muito de noite É... É um sono, assim... É... Não é um sono seguido, assim, sabe? É um sono picadinho Aí... Deitei, gente Ele saiu Eu nem vi a hora que ele saiu Eu deitei E eu... Dormi Dormi Aí acordei agora Nove horas Gente do céu Pensa no pulo que eu dei Meu Deus do céu Aí, como tá pra chegar mais uma entrega Pra mim Né? A gente comprou uma... Um coturnozinho pra Fabíola, né? Aí tá pra chegar Aí eu falei Nossa, vou levantar Porque se não vai... Chega o pessoal aí Aí eu tô deitada aí Gente, vou esquentar um café aqui E vou... Vou dar uma organizada na casa, gente Eu preciso lavar o banheiro, né? É... Tá bem sujinho E... Mas eu não vou forçar nada, não Vou fazer o que dá Vou lavar umas roupas Hoje o tempo tá bem ruim Bem nubladão, assim Bem frio E vou dar aquela organizada, né? Aí já tirei carne Já tirei... É... O feijão Já ontem, né? E é isso, pô Já tirei umas panelas aqui Vou mostrar pra vocês Espera aí Como eu ganhei? Ganhei não, né? Enfim, é a cara Fui lá e comprei, né? As panelas, gente Eu tenho essa panela aqui Que eu havia ganhado da minha mãe Aí Ela É bem pequenininha Da casa de pressão Gente, eu tentei de tudo, ó Colar aqui, ó Com Durapox e tal É... Mas não... O cabo não funciona, gente E daí Então eu vou me desfazer dela Essa aqui A gente estoura só pipoca nela Ele tá toda queimada por dentro Olha, tá... Tá pelo arco da velha Tá todo amassado Do outro lado tá todo amassado Essa aqui, ó, coitado Também toda velha, olha Toda malacabadinha Então eu vou me desfazer Essas três panelas Porque agora eu tenho jogo novo Gente, eu consegui comprar O limpa-forno E eu vou ter que pegar, ó Ontem nem limpei o fogão Não deu tempo Aí eu vou limpar Acho que o fogão hoje Se der tempo também Aí tem uma loucinha ali E tal, olha Pouca coisa A carne que eu tirei O feijão tá ali, né? Mas a louça aqui Gente, olha a cor da roupa Do meu marido Que ontem ele tava quebrando o muro É... Daí eu vou aproveitar Vou lavar aquelas roupinhas ali E tem mais aqui, ó O... Nossa Passou uma ambulância aqui Passou uma ambulância aqui Então, daí eu vou Vou lavar essa roupa Minha roupa toda suja ali Por causa do tijolo, né? O hospedador de porta aqui embaixo E eu vou dar uma lavada Nessa roupa aqui Do mais... Ai, gente Vou passar pra vocês Uma semana Só lavando roupa Só lavando roupa Ó, acabei de levantar Olha aqui Aí ontem eu joguei tudo Isso na cama Falei pro meu marido Eu vou dobrar, né? Gente Eu vou dobrar Aí chega eu lá do... Do terreno lá Meu Deus Eu não consegui nem andar direito, gente Eu desci do carro Deu uma fisgada tão grande Na minha coluna Que eu dei até um grito No meio da rua Daí tá aqui, ó Aí meu marido Catou tudo da cama E jogou aqui dentro do cesto Aqui, ó Tá aí, gente Vou ter que dobrar, né? Então eu vou tomar um café, gente E daí depois eu vou ver O que que eu vou fazer Tchau, tchau 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 Pessoal, já lavei aqui a loucinha É, tirei minhas trampes Esse daqui eu não vou lavar, não, gente Mas não suja, né? E esse daqui uma vez eu taquei o limpa-forno nele Esqueci, ó Ficou tudo manchado Mas a lateral aqui, ó Até que tá razoável Não vou limpar Aí eu vou lavar depois as... Os botão aqui, né? Ficou sujo E daí, pessoal Passei o limpa-forno aqui O limpa-forno que eu comprei É esse aqui Gente, foi um bale pra abrir Esse danado, hein? Pensa num bichinho Cheguei a entortar tudo ali dentro Nossa, bem difícil de abrir E taquei o limpa-forno aqui Gente, vocês podem ver que já tá, ó O troço já começa a querer escorrer, sabe? Aí Daí, pessoal Passei aqui, ó Em volta das trampes Passei todos aqui Eu vou deixar uns 10 minutinhos no máximo Pessoal, eu já venho limpando aqui Passando a buchinha molhada E já venho limpando Agora Daí, ó Coloquei minha carne aqui Já tá descongelada Vou estrear minhas parelinhas Vamos ver se essa é a buchinha boa As panelas tá aqui Vou ver se a minha mãe Vai doar pra alguém Né? A hora que ela chegar do trabalho E daí Eu vejo com ela, né? Que ela geralmente leva pro interior, gente Tem a cerveja aqui Já faz uns 3 dias que tá aí, gente Chegou a conta d'água Gente, vem uma carta Da Sanepar ali E não vem Veio zerada a conta Eles tão desse jeito Um mês vem a conta Outro mês vem sem nada Aí no próximo vem arrebentando, né? Que daí junta duas contas E mais uma de taxa E é desse jeito Daí tá essa bagunça aqui Minha jaqueta tá aqui E, gente, agora eu vou Não pega aqui, né? Não tem o que fazer Gente, já é 10 e pouco da manhã Eu só vou terminar isso daqui, gente Nem vou mexer no banheiro Porque não vou mexer Porque uma já tá tarde E outra que eu não vou ficar Forçando minha coluna, né? Então, bora trabalhar E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse guarda-roupa, ele é grandão, mas a repartição dele é uma porcaria, não cabe nada. Aqui é pra ser todas as calças, os calçãos dele, né, o short e tal. Gente, como é que pode um homem deixar dessa situação? Olha ali. E eu arrumo direto. Olha aqui as camisetas, né? Tá certo que ele usa só essa, essa e essa. Só as outras. Quando vocês veem ele usando, é porque eu peguei. Tá vendo esse monte de papel? Tudo exame que ele fez. Exame, conta, tudo. Gente, eu tenho uma cama box. Dessa metade pra cá, é pra ele colocar as coisas. Gente, tá cheio de caixa aqui dentro. Qualquer dia eu vou mostrar pra vocês. Tem um saco de lixo aqui que a gente trouxe do apartamento, gente. Tá aqui o saco de lixo cheio de contas velha que já era pra ele ter queimado há um ano. Tá aqui dentro. Eu nunca vi um homem tão acumulador. Gente, você não tem... E é coisa, gente, não é pouquinho não, ó. Ó, é um emaranhado ali. Ai, Deus me deu, eu já comprei várias caixas pra ele. Falei, amor, deixa guardado. Deixa numa caixa, deixa, né, os exames, outros papéis, coisa importante. Gente, um dia ainda eu vou mostrar ali pra vocês. E aqui em cima fica as blusas dele que ele não pendura, sabe? Olha só. Eu não sei como é que pode. Hoje, aqui atrás, gente, ó. Do lado do meu guarda-roupa, atrás da minha porta. Hoje, por um milagre, ó. Essa calça aqui ele usa pra trabalhar também. Tá suja. E tem uma blusa. Geralmente tem umas 10 blusas aqui. Tanto que vocês viram que eu coloquei pra bater. Olha atrás da porta. Roupa de chuva. O coturno do trabalho dele. Dois óleos pra moto. Isso que geralmente lê em cima lá também. É cheio de óleo pra moto. Ó, o chinelo. Gente, o chinelo tá aqui. O negócio dele guardar é aqui. Chinelo, lugar pra guardar. O que acontece? O que acontece, gente? Esse coturno aqui, eu guardo, ó. Passou essa porta. Essa outra aqui é a dele. Também. Essa parte aqui de baixo é a roupa de trabalho dele de noite. Eu geralmente coloco o coturno dele ali em cima do uniforme. Não, o coturno tá aqui. Dali não sai. Aí, olha que porcaria que esse guarda-roupa, gente. Aqui que é o cabideiro. Ó, como que tem que ficar as roupas. Se você esticar elas mesmo, ó. Passa pra baixo. Aí a porta não fecha. Fica pra fora. Aí você tem que colocar as roupas penduradas, ó. E socar as roupas pra dentro, assim. Senão não entra. E daí aqui tá todas as... A jaqueta dele, né? A jaqueta. Gente, tá tudo enfunhada. Olha, olha. Preciso ver. Tudo um em cima da outra. Eu coloco os cabide todos certinho. Todos virados pro mesmo lado. Ai, gente, olha. Daí lá em cima eu coloquei o cobertor, né? O tal do homem, assim. Acabou? Não. Olha aqui. Esse homem me deixa doida. Gente, ó. Mais um tênis. Que ele tá indo pra obra agora. Porque ele vai... Ele geralmente vai de butina. E volta com a butina dessa grossura de barro. E vem sujando tudo. Furadeira. E a calça que ele tá usando lá na obra. E a calça da roupa de chuva. Esse aquecedor tá aqui. Porque minha coluna tá ruim. Eu não consigo levantar o box aqui. Que geralmente põe debaixo do box. Acabou? Não. A não ser que ele foi trabalhar. Gente, ó. Mais outra roupa de chuva. Porque ele é um motoboy prevenido. Ele tem duas. Gente, que milagre. Ele levou... Ele deixou na obra a butina. Geralmente fica a butina do lado da porta pro lado de fora. E outra butina aqui. E daí como ele foi trabalhar. Essa daqui ele calçou. E aquela lá ele deixou na obra. Safado. Mas o tal do homem é terrível. Gente, então é isso. Agora já são dez e meia. Eu vou terminar só aquilo ali que falta. E vou terminar meu fogão, né? Porque ele tá todo aqui cheio dos negócios ainda. Vou dar uma terminada nele aqui, gente. E vou começar o almoço, né? Sujar. Sujar aqui de novo. Gente, olha o gato. Em cima do telhado. Lá espiando a casa da vizinha. Gente, vocês não tem noção. O tanto de gato que tem nesses telhados aí. Gente, olha. Derrubei o negócio da Fabíola aqui. Gente, eu não consigo abaixar. Eu abaixo assim. Mas pra levantar é uma tormenta. Ai, meu Deus. O tal do velho. Vamos passar aqui. Já vamos carregando um pouco das coisas. Então é isso, meu povo. Bora. Bora terminar aqui. Que eu tô já quase atrasado com o almoço. Olha, pessoal. Mais uma coisa, né? Minha filha fica dentro de casa. Basicamente, ó. Ela vai pra escola, volta e já se infurna dentro de casa. Gente. Olha a pilha de roupa do meu marido que trabalhou a semana inteira. Duas calças e uma blusa. Só. Tirando, óbvio, peças íntimas aqui que a gente suja horrores, né? Mas, gente. Como é que uma menina que me usa o uniforme na metade do dia, e no outro dia ela fica trancada dentro de casa, me suja uma pilha dessa de roupa? Alguém me explica? Imagina. Dentro de casa, meu marido trabalhando em dois empregos e lá na obra. O que acontece aqui, gente? Não sei se é só aqui em casa. Então é isso, povo. Bora terminar. Não sei se é só aqui em casa. Pessoal, tô lavando aqui meus ferrinhos do fogão. Vou mostrar pra vocês, ó. Gente do céu. Olha a situação que tava, ó. Tava um nojo. Um nojo, gente. Aí com o produto, ele tá com o produto aqui ainda. Olha a situação, gente. Aí somente com a buchinha, pessoal. Pode ver que só tô com a buchinha aqui. Olha como fica. Gente, isso que eu deixei, tipo, muito pouco tempo. Muito pouco tempo, gente. Olha, só com a buchinha, gente. Você passa a buchinha, ó. Ele sai tudo, pessoal. Tudo, tudo. Nossa, é uma maravilha. Gente, eu não sei se vale pra todo tipo de trampo e de fogão, sabe? Porque esse meu aqui, ele é bem reforçadão, sabe? É um ferro bem grosso. E ele aguenta bem, sabe? Eu não gosto de deixar muito tempo. Aí se acaso aparecer alguma coisa que não saiu direito, aí eu passo mais um pouquinho do produto só onde precisa e faço de novo, gente. Aí, ó. Eu já dei uma limpada no fogão, gente. Mas meu pano tá cheio de pelo. Tá uma desgrameira. Mas como já tá na hora do meu almoço, eu só dei aquela passada de pano aqui. Tava fofocando com meu pai um pouquinho. Gente, e daí já é 11 horas da manhã. E eu vou fazer almoço. Só vou terminar aqui, gente. Ó, e é somente com a buchinha. E já tá pronto, gente. Sai tudo, tudo. Isso daqui é uma maravilha. Uma maravilha poder limpar fogão. Então, bora trabalhar. Pessoal, chegou mais um presentinho da Fabiola aqui. Que agora, no começo do mês, é aniversário dela. Ela escolheu, ó. Aí, a gente comprou pela internet um coturninho pra ela, né? Gente, ela tá calçando o mesmo número que eu já. Ah, danada, tá pesuda. Já esse daqui é 37, o coturninho aqui. E deu certinho no meu pé. A forma dele é meio grande, sabe? Mas, nossa, show de bola. A gente comprou na Shopping também, gente. Deu, acho que foi 80... 80 reais, filha? É. Acho que foi 80 reais, gente. É, 69. É, 69. Um negocinho. Gente, muito bom. Material excelente. Né? Só pra bater aí. Ficou bem bonitinho. Óbvio que no meu pé ficou melhor, né? Mentira, no meu ficou mais certinho. Então é isso, gente. Mais uma comprinha aqui, pô. Do aniversário dela. A gente comprou esse daqui. Vou mostrar pra você outra coisa também que a gente deu pra ela de aniversário. Então, pessoal. Daí a gente comprou esse kit aqui facial pra ela também. Nossa, filha. O sabonete já tá... Acabou? Ele é muito líquido. Muito líquido? Não. Então. Daí veio aqui, ó. Veio... Acho que é sabonete esse aqui. Que é o ácido. Aí veio um gel. Aí é o sabonete, o gel. E outro gel anti-oleosidade. E esse serum aqui. Nossa, eu lendo lá e tô mostrando nada. Então, foi esse kit. A gente comprou pra ela também de aniversário. Então é isso, pessoal. Esse foi mais a minha manhã aí em casa. Né? Agora a Fabiolinha vai lavar a louça aqui. Vou mostrar pra vocês. É... Eu tinha lavado a airfryer. Daí eu usei. Daí eu coloquei ela de molho aqui. A panelinha lá. Eu nem mostrei, né? Pessoal, o almoço pra vocês. Já... Agora já é uma hora da tarde. A Fabiola hoje chegou tarde, né? Porque é terça e quinta ela tem seis aulas. E daí a Fabiola vai lavar a louça. Que a função dela do almoço. De casa é lavar a louça do almoço. Então é isso, meu povo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Fique com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!